Olá amigos, tudo bom? Eu sou a Patrícia Anderson, você já conhece a nossa campanha Vendas Direta Pronta e Entrega House Max? Vamos que eu vou te mostrar um ambiente que preparamos incrível para você. Essa mesa de jantar, no tamanho de 1,80, tampo laca off-white, cantos arredondados, super importante para você que inclusive tem casas com criança, presta atenção, compondo com mais essas cadeiras lindas, leves porque são em madeira de eucalipto. Sim, produto exclusivo, produto de design e ergonômico e confortável. Esta mesa com essas cadeiras está com desconto de 40% na nossa pronta entrega. Sobre outros complementos que também pensando no seu ambiente temos para deixar ele muito mais aconchegante, você pode obter maiores informações pelo nosso Instagram. Instagram. Acesse, fale com um de nossos consultores e deixe sua casa linda com a nossa pronta entrega Venda Direta House Max. Essa mesa em madeira natural e com as cadeiras em eucalipto, sim são leves e olha o design dela. Que lindo! Esse ambiente pronto, ele você investiria por volta de 15 mil reais. Ele está saindo na pronta entrega para você do jeitinho que está por R$ 8,500. E olha só, nós fizemos algumas composições ainda com quadros. as poltronas em corda náutica com encosto removível, tecido também impermeável, né? Mais a mesinha. Ainda fizemos esse acabamento aqui de jardim para você entender como é que a sua varanda pode ficar especial. Gostou da oportunidade que nós montamos para deixar a sua casa pronta? É tudo na pronta entrega Venda Direta House Max. Acesse o nosso Instagram e converse com um de nossos consultores. Gostou do Mesmo da Facilidade. Perceba. Gostou do Mesmo da numérica. Ficou do Mesmo da Minimia. Gostou do Mesmo da Neu. Gostou do Mesmo da Minimia. Aliás, é azul. Gostou do Mesmo da Minimia. Esse sofá mede aproximadamente 1,40m, dois lugares e meio, todo em madeira, maciça, com design assinado e uma qualidade incrível. Nós compusemos também com outro item igual nessa sala. Esse sofá, na faixa de R$ 5.500, ele está saindo por R$ 3.280. Olha que oportunidade! Mais a mesinha, o conjunto de mesinha, colocamos nesse ambiente que está custando R$ 500. Gostou? Separamos uma poltrona de corda náutica também, para deixar o ambiente um pouco mais acolhedor, já que a gente está propondo para a varanda, deixar a sua varanda linda. Os quadros também. Então, temos itens, dois sofás, uma poltrona, um conjunto de mesinha, dois quadros. Esse ambiente pronto, você investiria em média R$ 23.000 para compor ele. Nós estamos na pronta entrega, do jeitinho que está, por R$ 13.800. Sim! São dois sofás, uma poltrona, a mesinha, dois quadros. Ah! E temos aqui as almofadas decorativas. Aí é uma surpresa para você. Gostaram do que nós separamos para você deixar a sua casa pronta e linda? Acesse o nosso Instagram, fale com um de nossos consultores e saiba mais sobre esta oportunidade, sobre esse ambiente e outros que preparamos para você na venda direta, pronta e entrega, House Max. E pensando nos queridinhos da varanda, o bistrô e as banquetas. Separamos um modelo que temos também na pronta e entrega, venda direta, House Max. Em palha natural, onde ela é tingida na cor da madeira e o estofado, confortável, hein? Olha a espuma que tem para você ficar aqui horas na sua varanda conversando. O que você achou sobre este ambiente e outros que você também queira saber se temos, se preparamos? Acesse o nosso Instagram, fale com um de nossos consultores e saiba sobre todos os ambientes que temos na pronta e entrega, venda direta, House Max. Bom, invadindo o próprio depósito aqui da House Max, né? Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por cadeiras, né? Gente, completamente louco por cadeiras. Poltronas também. Poltronas também, né? Se deixar, eu vou colocando uma peça de cada jeito em casa. Vamos atualizar de seis em seis meses. Eu já começo a fazer, né? Eu já dei uma olhadinha aqui nessa sequência de cadeiras que você separou. Aqui, praticamente, são peças únicas, duplinhas, né? Justamente para que ela complementar aqueles espaços que a gente tem em casa. Isso. O cliente normalmente pede uma cadeira para apoio de uma escrivaninha ou no quarto, uma dupla para a sua cozinha ou para a varanda num cantinho. Então, a gente separou realmente aqui no nosso depósito peças incríveis aonde nós estaremos dentro daquela nossa campanha, Cláudio. Descontão, né? Descontão. Mais da metade do preço. Isso, mais da metade. Se tiver o mobiliário, a cadeira individual, né? Das que nós selecionamos, entraremos com até 70% na cadeira individual, 50% na dupla, tá? Então, eu, se fosse você, entraria nesta oportunidade, sabe como? Acessa o nosso Instagram, né, Cláudio? Isso aí. Fale com um de nossos consultores e aproveite. Pronta entrega, deu a louca na Patrícia da House Max. Venda direta House Max. Pronta entrega. Tudo pronta entrega, Cláudio? Pronta entrega? Você quer comprar uma cadeirinha assim, estofadinha, ó, por 100 reais? É isso mesmo. Pronta entrega, pode ir pra sua casa. É uma peça única, certo? A gente tem várias oportunidades. Não só a de 100, como as cadeiras assinadas, como outros tipos de acabamento, Cláudio. Isso é legal. Isso é legal. Mas o cliente só vai saber... Se entrar em contato. Então, acesse o nosso Instagram, fale com um de nossos consultores e saiba sobre essa oportunidade, sobre todos os ambientes que separamos e não perca a pronta entrega, venda direta House Max. É isso aí. É isso aí? É isso aí. Pronta entrega, venda direta House Max. Olha só. Essa mesa, tamanho de 1,60. Em madeira, tampo em madeira, com um detalhe lindo, trabalhado na madeira. Mais seis cadeiras. Hiper confortáveis, estofadas. Essa cadeira é uma cadeira ícone num projeto de decoração. Esse ambiente, você investiria uma faixa de R$ 8.500 para montar ele. E a nossa proposta é você investir apenas R$ 4.980. O que você acha? Não é legal? Nós preparamos vários ambientes para deixar a sua casa linda com a nossa pronta entrega, venda direta House Max. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto